Música Genuinamente brasileira, a árvore da seringueira foi um dos principais produtos da economia nacional entre 1870 e 1920, quando era responsável por 25% das exportações do Brasil, perdendo apenas para o café. E tudo isso começou na região amazônica, mas os seringais se espalharam por todo o país. Música Em 1986, um grupo de 30 produtores rurais de Raul Soares, iniciou o primeiro cultivo das sementes de seringueiras da região com o produto trazido do Pará. O êxito da produção veio somente no terceiro plantio, quando os produtores utilizaram as mudas RIM-600 vindas da Malásia, que eram mais resistentes e que resultaram em árvores de mais qualidade. Atualmente, elas são as mudas mais utilizadas no mundo. Nessa região foram plantadas cerca de 150 mil árvores das variedades ligadas ao que nós chamamos de FX. Atualmente, nós estamos plantando variedades que são mais produtivas, clones mais produtivos, originários basicamente da Malásia, que nós denominamos de RIM-600, que é desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa de Borracha da Malásia. E é o grande clone que você encontra comercialmente para compra e tem uma aceitação muito grande, uma produtividade pelo menos 50% mais elevada do que os antigos FX que nós plantamos aqui na década de 80. Entre 2011 e 2012, o preço do látex atraiu novos interessados no cultivo da seringueira. Esse é o caso de Carlos Roberto, que nos recebeu para falar sobre a produção dele. Ele acredita que essa cultura pode ser uma boa opção de negócio para pequenos e médios produtores. É interessante, é um mercado garantido, entendeu? E no campo é o que dá mais renda. É até um sonho que eu tenho de pequenos produtores pudessem investir. Agora é um investimento longo prazo e eu acho que teria que ter uma parceria com a prefeitura, um estímulo, dar mais treinamento, explicar para as pessoas o que realmente é a seringueira. Mas seria uma forma de segurar o homem do campo aqui no campo, né? O plantio das seringueiras deve ser feito no início das estações chuvosas. São necessários um bom terreno com solo profundo, uma adubação apropriada e, claro, um espaçamento adequado. 40 a 40 cova e beco de 7 e 2,5, 3 metros de uma planta para a outra. De 7 a 8 anos de plantada. 7, 8 anos já pode fazer o primeiro corte nela, a primeira sangria. O primeiro corte é dividido, no caso a árvore deu 45, de 45 para cima, aí você divide ela, 50% dela e abre o primeiro painel. A sangria é quando se corta a casca da seringueira. Assim, é possível que o látex escorra do tronco para o coletor. Essa operação é considerada a mais importante de um seringal. Afinal, dela depende a qualidade da produção e a vida útil das árvores. Esse trabalho é realizado pelo seringueiro e exige habilidade e treinamento. A gente tem que ter o máximo de cuidado, porque é igual aconteceu aqui, para não acontecer essas coisas, ferimento. Porque a gente trabalha um ano, depois no outro lado. Então, se a gente acabar com ela, o que acontece? Quando a gente voltar daqui a 20 anos e for passar aqui, vai ter o trabalho e vai ficar uma árvore feia. A gente tem que ter muito cuidado com esses, para não ferir. A produção do látex do seringal de Raul Soares é de toneladas por ano. Esse material é vendido para uma usina de beneficiamento de borracha natural. Diante desse panorama, o cultivo da seringueira realmente parece ser um bom negócio.